e fala família e tudo bem hoje eu vou ensinar vocês como remover o leg de qualquer live tá bom tá ensinando vocês aí a partir do da nossa game play aqui em reprodução tá ensinando a vocês aí para fazer qualquer live do game sem leg tá bom você que joga em computador tranquila que eu vou mostrar a vocês como tirar o leg dessa porra desse peito aí na hora da live pelo vamos começar logo daqui então vamos lá mas tem que assistir o vídeo até o final tá bom sempre dá um likezinho para estar me ajudando me apoia nem então segura aí no vídeo aí que eu vou mostrar para você lá no game como é que a gente faz para tirar esse leg na transmissão na live ao vivo aí e vai chegando dando um like zon aí vamos pular bem lá no final que eu vou estar mostrando para vocês um lugar bem calmo né para a gente tá roxando lá primeiramente você que joga no emulador gente se vão vir nessa parte aqui assim ó deixa eu te tá mostrando a vocês um tô aí agora sim e vou vir na parte que desses três opções aqui em cima tá vendo eu vou vir aqui nas configurações deixa eu pular cá deixa eu pular logo e pular que é melhor né a mostra para vocês bem aqui no e aí embaixo e lá o maluco já caiu lá aliás vai ficar longe pra caralho é uma casa e para nós aqui ó e ninguém né para a gente poder fazer o tutorial aí de como tirar o leg do que vai e aí e aí o aluno vai por lá e aqui é de gênero o gênero e deixa eu estar mostrando para vocês aqui a beleza primeiramente você vai apertar ff1 aqui se for no blitz tem eu vi nessa opção aqui em cima tá bom clica em configurações e configurações você vai vir aqui ó e aí beleza e se você tem uma placa de vídeo você deixa e clica aqui marca como a solicitação de new aqui no vídeo se for depois e peraí e ele vamos continuar o piloto e vamos lá e vamos para outra parte agora que preferências mano isso aqui é muito importante que eu vou te ensinar vocês você tem escolher o Android bem atual bem liso de rodar aí tá bom você vai escolher o s8 plus se você quiser fazer também com xperia XZ é ótimo também para evitar o leg para ficar um desempenho maior no seu computador é que eu posso mostrar mais para vocês aqui sim muito interessante essa parte aqui ó a resolução velho se você quanto mais diminui a resolução do game na sua placa de vídeo o leg vai sumir rapidamente o dpi também é muito importante é bom você colocar o dpi em 320 dpi e minha resolução bota 1280 por 720 é o mínimo dos mínimos aí tá bom gente para tirar essa porra desse leg aí desce na live que você faz transmissão ao vivo aí no seu pc mano tranquilo vou tá só gostando aqui para vocês aqui que o leg não não trava nada aqui velho vão cá e puxar aqui e o meu coloco nessa nessa configuração aí até porque é sua mão velho é sua mão mesmo não dá nada tá nada tá nada aqui velho tá nada nada não pega essa porra desse carro e eu vou lutar aqui embaixo e esse aqui tá batando aqui tem bom aqui o que vocês quiserem que a mostra configurações também para cada muita capa e eu vou botar no comentário aí tá bom e aí tá muito perto da 1 para mim vou botar 2 aqui para você Aí, bota logo a cara Não quer botar a cara, velho Tá ligado que eu tô de escota aqui, ó Tá me esperando aqui fora, eu também não vou sair assim Então, bota a cara ali rapidão Tá me esperando aqui, com certeza Meteu foi o pé dele, ele ficou com medo de trocar Ele passou aqui até porque ele iria pegar a M8, né Ele não passou Então, é isso aí, família Tem uma configuração especial pra dar capa também Vou tá mostrando pra vocês já já Fica até o final do vídeo que eu vou tá ensinando vocês aqui uns truquesinho bom Pra emulador aí, mano Só fica na espera aí, mano Vem pra cá Tem um colete pra mim, né Vamos ver se ele sente Peguei a chave daqui Mano, sumiu, hein Doidão, sumiu do mapa Tô precisando de um colete aí, velho Preciso de preparar e brota pra mim aí, um colete aí Vou parar naquela casa aqui, eu vou ensinar a vocês como A melhor configuração pra você da capa no emulador, tá bom? Fica até Fica ver o vídeo completo aí, tá bom? Vamos lá Vamos se esconder aqui Vou tá mostrando vocês Aperta F1 Se for o Bloodstake de novo Ó, novamente essa mensagem, tá bom? E a gente vai vir na configuração do Free Fire aqui, ó E a configuração é essa, gente 47, 46 Mira duas vezes, 50 Mira quatro vezes, 45 E mira AWM Mas no geral é bom você botar 47 Com essa configuração aqui, meu irmão É capa o ano todo, beleza? Não tem pra onde correr, mano Não é capa o ano todo aí É porque Se você botar a acessibilidade muito alta do seu mouse Vamos se dizer que o cara tá ali naquele pau ali, ó Vou botar dois aqui E o cara tá aqui, ó Você deu um tiro Você vai querer subir Ó o cara lá Vamos Se a gente consegue pegar ele aqui Só que eu tô num lugar ridículo aqui pra pegar ele, velho Ai, meu filho Cara não Vai querer trocar de posição Tá na casa, com certeza Tá carregando É bom olhar você Pra você ter alguém atrás, né? Tá Não deu essa não, hein? Então é isso aí, família Morri aí Tem capa, mas só que demorei muito pra tirar ali Mas tá sua mão Essa é a fórmula certa pra você dar a capa aí, tá bom? Até a próxima Essa é a configuração ideal, né? Porque eu morri que o vídeo não vai dar certo, né? Então, família Deixa esse likezão aí Se inscreve no canal Até a próxima aí E aí E aí